Sabia que a sua marca pessoal pode abrir espaço para o seu cliente te pedir desconto? Olá, eu sou a Caroline Caracas, sou especialista em branding pessoal e nesse vídeo de hoje eu vou te abrir os olhos de como atrair um tipo de cliente com poder de compra e que não vai ficar te pedindo desconto. Você já tinha parado para pensar que a sua imagem nas redes sociais pode estar puxando o seu preço para baixo e encorajando o seu cliente a te pedir desconto? A gente não se dá conta de que tudo em nós e no nosso entorno está comunicando. Tudo é branding, tudo comunica. Seja a nossa aparência, o estilo pessoal, os cenários, objetos, rituais que a gente repete, estilo de vida, o design de post dos nossos perfis em rede social, um atendimento marcante, o nosso networking, o conteúdo que publicamos, a nossa postura e atitude na hora de nos posicionarmos sobre algum tema. Tudo isso é branding e o seu branding define o preço que você cobra. O que você não pode é achar que o seu branding se resume ao seu logo, os seus templates de posts, a sua paleta de cores e etc. O nome disso é identidade visual. Essa parte está inserida no processo de desenvolver o seu branding, mas posicionamento de marca não se resume a isso. O grande problema dos profissionais que acabam tendo que cobrar barato para conseguir vender é que eles não estão fazendo a gestão do seu branding de forma orquestrada e, consequentemente, eles não estão educando os clientes sobre o seu valor. E o resultado disso é abrir espaço para um cliente que está acostumado a pechinchar o trabalho do outro. Mas também entenda uma coisa, isso não quer dizer que você nunca possa negociar o seu preço e condições de pagamento com o seu cliente, pois isso vai depender de vários fatores. Às vezes, o seu cliente não tem a verba para um determinado projeto e está tudo bem com isso. E você pode querer reduzir o preço porque você gosta daquela pessoa, você deseja atendê-lo ou você enxerga outras vantagens em participar daquele projeto. Mas isso é muito diferente de quando as pessoas só chegam para você e dizem Tá caro. Se isso está acontecendo recorrentemente ou os seus clientes somem quando você passa o seu preço, a responsabilidade de mudar isso é sua. Isso significa que você não está aumentando a sua percepção de valor para cobrar aquilo que você acha justo. Entenda uma coisa, o seu preço vai ser derivado da sua percepção de valor. E se você quer aumentar preço, antes você vai ter que criar um lastro de percepção de valor. É simples assim. E o nome disso é construir uma marca pessoal forte e bem posicionada para conseguir ter mais lucratividade naquele produto ou serviço que você vende. Eu estou falando de profissionais que se planejam como marcas, que cuidam do seu branding e saem da vala comum daquele profissional commodity e passam a se posicionar como um profissional premium. Literalmente um profissional de marca. Vamos pegar aqui como exemplo vários produtos que têm marca e que custam muito mais e que são verdadeiros objetos de desejo. iPhone, Disney, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Nespresso, BMW, Nike, Adidas, Starbucks, American Express, entre tantas outras marcas. Um bom exercício para hoje é você começar a modelar a experiência que essas marcas proporcionam nas redes sociais, nos sites delas, nas lojas, nas suas propagandas, no conteúdo. Quais são os tipos de apelos e desejos que elas estão despertando na sua comunicação? Que mensagem elas passam sobre quem usa essas marcas? Elas te fazem se sentir um cliente premium? Agora vamos a um exemplo aplicado a um profissional liberal, onde você é o seu próprio produto. Imagina que você é uma dermatologista, uma dentista, um arquiteto, uma terapeuta ou qualquer outra profissão liberal ou autônoma, não importa. O que você quer que as clientes contem para as amigas depois de serem atendidas por você? Como você quer ser reconhecida, lembrada e comentada? Essa é a marca pessoal que você vai planejar para imprimir no seu mercado e se tornar uma referência. É uma obrigação do profissional cuidar do seu branding pessoal. Para finalizar esse vídeo, eu quero te trazer uma frase clássica para você entender o que é branding de uma vez por todas. A marca não é aquilo que você diz que é, é aquilo que dizem que você é. E se você chegou até aqui, não sai do canal sem dar aquela curtida no vídeo e deixar o seu feedback, porque eu quero saber se você está gostando dos conteúdos. E antes de mudar de canal, que tal você assistir mais conteúdos sobre branding pessoal que eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo? Diga sim para o mundo do branding, porque você é muito bom. Só precisa aprender a se vender. Um beijo grande e até o próximo vídeo.